Fala rapaziada, aqui é o Baixo do Jogada, estamos aqui para a parte 3 do vídeo 3 da resenha do Baixo, do canal do Jogada67. A gente vai cravar, porque o Jogada trabalha com isso, a gente vai cravar o que é certo, quem passa da fase de grupo, quem passa das oitavas, quem passa das quartas, até quem chega lá pra ser hexa. O que vai acontecer na Copa do Mundo, o que vai acontecer na Copa do Mundo, o que vai acontecer na Copa do Mundo, quer saber, e se acertar, é proibido não seguir o canal. É proibido, pra quem gosta de apostar aí também, aposta no Bet, faz o que quiser, pode confiar. Assiste o vídeo só, faz dormindo. Faz e dorme. Faz e espera o dinheiro. Faz e gasta. É, grupo A então, indiscutível, né, agora falando mais certo, Holanda e Equador. Holanda e Equador, e eu acho que nessa, eu acho que a Holanda classifica o segundo ainda. Senegal é um time muito bom, né, com o Mané, com o Colibali, mas eu acho que não passa. É. Vai, vambora. É, esse time que vai entrar aqui não vai fazer nem diferença. Não vai fazer diferença. Inglaterra e Irã, pra mim. Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra. Não, pô, primeiro lugar é Inglaterra, né. É, você tem que colocar a primeira. E Holanda também, primeiro lugar lá. Vocês acham? Acho sim, pô. Primeiro lugar é Holanda também. É, então, não, vamos fazer mais um canal, esse que não é mais a resenha do baixo. Pô, Equador primeiro, você tá de sacanagem. Equador, com o Mércio, é brincadeira, não existe. Então tá, então vamos Holanda e Equador, né, fui voto vencido. Equador é uma Z, briguei, né. Inglaterra e Estados Unidos. Será? Acho que Senegal é favorito, pô. Ô, louco. Inglaterra e Estados Unidos, eu acho que esse grupo B aqui não tem o que fazer, né. Vai ser os caras. Vambora. Argentina e Polônia. Nessa ordem? Nessa ordem. Ah, e o México não mesmo? Eu acho que a Polônia e a Argentina, cara. Eu acho que a Argentina e México. Eu falei Polônia no outro. Cara, eu acho que, assim, a Polônia é só o Levo. A Polônia é só o Levo. Eu vou de México também. Então vamos de Argentina e México? Argentina e México. Argentina e México. França e repescagem não tem nem que citar, né. Só de tarar repescagem. França e Dinamarca, pode pôr. Vai. França e Dinamarca. França não vai passar. Você só vai de voto vencido, GB? Mas, beleza. É voto vencido, irmão. Então tá. Essa aqui é a democracia. Essa ordem aí, quem que é o primeiro, hein? É, esse grupo é o mais difícil, eu acho, de acertar quem é o primeiro colocado. É difícil. Eu vou na Espanha. Eu chuto. Eu chuto. Eu chuto. Cara, a Espanha fez uma Euro muito boa, né. Muito boa. Time muito jovem. E a Alemanha, cara? A Alemanha tá invicta. Eu não gosto da Alemanha. Não sei porquê, nem no jogo. Já passou. Vamos de Espanha. Não, eu vou de Espanha. Eu vou de Alemanha. Eu também não. Não é o palpite inválido. Eu senti Espanha. Pode pôr Espanha. Não, eu também senti. Você sentiu também? Eu acho que a Alemanha passa primeiro, mas não. Por mim seria Espanha e Japão, mas tá. Vamos pôr a Alemanha. Essa Alemanha tem que ir logo. Quando tem risco. Ah, tá pegando o Fórmula já aqui o negócio. Tá pegando. Tá pegando. Tá se moldando. Bélgica e Croácia. Bélgica e Croácia nessa hora. Bélgica primeiro, né? Bélgica e Croácia. Bélgica primeiro, Croácia. Bés nas costas. Tranquilinho. Aí não tem dúvida, é Brasil primeiro. Pô, só um lá dentro. Última Copa do Modric? É, última. Ah, não tem como ser outra, né? Vai ter 48. Senão ele vai pra 40. Apesar, você fala assim, ele tem 39, pô. Que isso? E eu vou falar uma coisa pra você. Ele joga muita bola. E o tapa? Quem não viu ainda lá no TikTok, o GB fez um dueto com um tapa que ele deu diferente. Nossa, rosqueira. Os moldes todos. É, Grupo G. Brás, Brás e Suíça. Grupo G do GB, né? Brás e Suíça. Brasil e Sérvia pra mim. Eu vou de Sérvia também. Sérvia, eu acho. É, então eu e o Saúl perdemos. Brasil e Sérvia. Vamos de Brasil e Sérvia. Ninguém tá levando Shaquille em conta, hein? Só tem panturrilha, né? Só pantorrilha. Só pantorrilha também. Só pantorrilha também. Só pantorrilha também. Só pantorrilha também. Se vê o futebol mesmo, se vê o futebol. Mas a pantorrilha fica com medo. Cara, se chegar o Ilana pantor, os caras assustam, né? Mas e aí, Grupo H, Portugal e mais um? Eu acho Uruguai, meu. Portugal e Gana pra mim. Portugal e Uruguai, velho. Eu acho que Uruguai é mais... Já temos três, já temos... É, Coreia do Sul é mais pesado. Coreia do Sul. Então já vai dar um Brasil e Uruguai, então. Eu gosto disso. Brasil e Uruguai, pegado. Ai, pessoal, vamos pras oitavas, né, então? Vamos pras oitavas. Vamos pras oitavas. Olha aí, aqui pega. Escolha quem se classifica de cada jogo. E agora deu uma pesadinha. Cara, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos firme. Vamos firme. Vamos, vamos. Holanda ou Estados Unidos? Holanda. Estados Unidos nunca ganha nada. Nunca ganha nada. Só sabe fazer McDonald's. Isso eles são bons. É, então eu vou de Holanda. O Estado já é bom em muita coisa. Já, chega, né? Olimpíada os caras levam tudo. Olimpíada os caras levam tudo. Futebol, masculino, esquece. Tem futebol americano, tem basquete. Não, não, não. Muito esporte. Sai fora. Argentina, discutir? Argentina, hein, Dinamarca. Calma, calma. A zebra? Argentina e Dinamarca, eu vou Dinamarca, cara. A zebra? Eu acho que eu vou também. Eu vou Dinamarca. Eu não confio no Messi, cara. Gente, eu vou com vocês. É nóis, é nóis. Já venceu. Venceu Dinamarca. Parabéns. É, tá bom. Eu ia de Argentina. Eu vou na zebra. Eu vou na zebra, até porque eu... Não, mas a pessoa que a gente vai cravar ali, então... É, mas a Dinamarca é um time muito bom, muito bem composto, né? Tá bom. Ei, é a última Copa do Messi. E a Argentina, a Argentina não tem zaga, né? Não tem. Convenhamos, né? Porque a Argentina tem mais um nome mesmo. Mas, assim, quem que tem mesmo, assim, cara? É. O Messi mesmo já passou a fase boa dele. É, esse jogo aqui difícil, hein? Espanha e Croácia. Ai, ai, ai. Difícil, cara. Eu vou de Espanha. Eu vou de favoritos. Cara, eu vou de favoritos, mas, assim... Eu quero ir de Croácia. Mas, assim, é um jogo muito bom de assistir, viu? É, vai ser um jogo bom de assistir. Vai ser um jogo bom de assistir. Talvez é melhor oitavas, né? Eu também acho. Não, eu vou de Espanha, mesmo. Espanha. Eu vou de Espanha também. Bélgica e Alemanha. Eu acho que a Croácia não vai repetir. Não tinha visto. Ah, a Croácia não vai repetir o feito da... Não, né? Não, exatamente. Exatamente isso. Aí você falou. Azarão. Azarão. Gabaritou. 2018 faz Arão. Unânime. Unânime o que você falou, Salim. Agora você conquistou todo o Brasil. É, e aí? Brasil-Uruguai é ex-Bajá. É Brasil, pô. Não, assim, sai fora, né? Brasil-Uruguai... Mano, Brasil-Uruguai. Não quero nem discutir. E a gente nem é muito nacionalista, não. Não, nem é. Assim, nem curto muito. Eu acho que o Uruguai vai fazer um bom jogo. 4x0, Brasil. 4x0, Brasil. O Uruguai vai fazer um bom jogo. Vai ser 7x1. 7x0, Brasil. 11x2. Inglaterra e Equador, pessoal. Ah, eu vou de Inglaterra. Inglaterra, né? Ah, não. Inglaterra é muito forte, cara. Inglaterra é uma potência pra essa conta. A França, pra mim, é a não passaria da faixa de grupo. Maluquice que você falou. Não, maluquice. Acabou. Acabou o caminho da França. Não, é a França. Eu vou de França também. França-Lena. Eu vou de Stradicca. França-Lena. Ó, marca esse momento. Acabou o caminho da França das oitavas, tá? Ei! Não vai precisar marcar esse momento. Cara, que jogo, velho. Como o Dib me pontuou, a melhor oitavas da Copa. Agora tá esquisito. Eu vou de Bélgica. Bélgica, Alemanha. Agora tá esquisito. Eu acho a Bélgica um time mais completo hoje. Eu vou de Bélgica também. É, então 4x1 Bélgica. Eu sou maluco. Ó, nesse jogo eu vou cravar o placar. Hum, o Brasil já pegando aí. Isso, isso é bom. Ele me complica. 2x1, um gol de Lukaku e outro gol de Lukaku. Dois gols. Dois gols de Lukaku. É Lukaku 1 e Lukaku 2, tá? Gol de Lukaku. E Portugal e... Ah, o Papai. E Sérvia. Papai Cris. Papai Cris. Ele vai fazer dois gols nesse jogo. Não sei quanto vai ser. Cara, Papai Cris com a última Copa aí. Eu posso falar uma coisa. Artilheiro da Copa. Quem você acha que vai ser artilheiro da Copa? Boa, boa. Uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Cara, eu acho que briga. Eu acho que briga. Vamos deixar aqui nos comentários e responder, hein? Quem você acha que vai ser artilheiro da Copa aí? Mas... Eu vou falar Papai Cris, se Deus quiser. Vamos três nomes? Três. Cristiano. Cristiano. Lukaku. E mais um. Cristiano, Lukaku. E vamos meter um brasileirinho ou não? Só de... Eu acho que não bom. Eu não meto brasileiro. Eu vou de Ney. Eu vou de Ney. Eu vou de Ney. Ney? Nesse artilheiro. Eu sou Ney. Eu vou de Ney. Eu vou de Ney. Eu não gosto. Mas eu vou pro Brasil. Eu não abro. Então tá, dos três. Mas... Brasil. Eu vou de Ney, hein? Eu vou de Ney artilheiro da Copa pra calar a boca dos haters. Vai, ok? Vocês vão ter que me engolir. Ney de artilheiro. Será que ele vai ser a revira-volta do Ney essa Copa? Não, ele... Sobe no meu conceito. Eu também, porque o meu conceito é baixíssimo. Dos brasileiros. Cara, eu gosto muito do Ney, mas assim... Porra, ele não me ajuda às vezes, né? Mas... E vou falar mais. Ele vai fazer seis gols na Copa. Neymar titular. Artilheiro. Artilheiro com seis gols, Neymar. Cravamos. Cara, mas você acha que o... O jogado é assim. Um gol cada jogo. Não, mas... É sete? O Cris faz cinco. Não, mas vamos fazer um que ele não faz. Cris faz cinco. Primeiro jogo... Finalzinho, ele não faz. Não, vai ter jogo... Logo a final. A fase de grupo, ele vai fazer mais de um em algum jogo. Já faz uns três gols. Vai ser uns seis, sete gols. Então tá, então tá. O Papai Cris levou aqui em discutir. E o Cris vai ter cinco gols. Próximo jogo. É, agora começou a estreitar, né? Holanda e Dinamarca, pessoal. Eu vou de Dinamarca. Já nem vou deixar vocês falar. Ah, Depay. Então eu vou de Holanda. Eu vou de Holanda. Eu vou de Tradice. É um time muito formado. É, todos contra o baixo, mas... O cara é do baixo, né? O pai cravou. Mas tá, eu tô com a maioria, então... Se bem que a Holanda tá deixando a desejar. Cara, a Holanda faz tempo. Faz tempo que... É, verdade. Faz tempo que não tá jogando bola. Só jogou naquela época que tirou o Brasil e só. Mas exatamente, Holanda deu sorte, né? Deu sorte no grupo, deu sorte nas oitavas. E deu sorte agora nas quartas. A Copa do Mundo no Brasil foi até Semi, pô. Pessoal, a Holanda na Semi é muita coisa. Me escuta. Quer ir de Dinamarca? Eu vou de Holanda. Eu vou de Holanda. Eu vou de Holanda. Então vamos. É, não teve jeito. Tentei, mas... No Brasil, Holanda na Semi. Agora é Brasil e Espanha. Mas vai ser a reviravolta, tá? Não, o Brasil vai ser a reviravolta. Vai bater na Holanda, depois vai bater na França, pô. Vai ser a França na final? Já cravou? Já cravou? Nossa, calma, garoto. Calma, calma. Ele tá emocionado, na minha opinião. Ele tá emocionado. Tá, mas é que eu não vou nem falar. O Brasil leva. Passou o carro na frente dos boas e emocionou. Brasil e Espanha. O Brasil passa o carro na Espanha. Vai ser o jogo de passar o carro. Vai ser tipo o senhor. Vai ser jogão, velho. Cara, eu não sou muito nacionalista, mas vai ser tipo 14 a 1. Lembra aquela vez que o Brasil passou o carro foi a Copa América? Contra a Espanha. Vai ser Copa das Confederações, vai ser tipo aquele jogo. Vai, 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 vai. Surra. E digo mais, quem vai estar titular vai ser Casimiro e Fabinho e 3 gols de cada. Me lembrando a parte 2 aqui do vídeo. Tamo junto, porra. Eu tô contigo. Cara, Inglaterra e França. França, né? Jogão, hein? Jogão, jogão. Cara, vai dar... Inglaterra, eu vou de Inglaterra. Inglaterra e França, eu vou de Inglaterra. Cara, vai ser o melhor jogo da Copa do Mundo. Vai ser tipo no prorrogação, assim. Vai ser o melhor jogo da Copa do Mundo. Cara, cansado, aqueles golzinhos na final. Vai ser tipo 7x9, assim. Mano, esses jogaços. Cara, esse jogo... 7x9. Não é o melhor jogo da Copa do Mundo. Aonde o GB vai? É handball, gente. Que futebol ele assiste. Copa do Mundo de handball, gente. Vai ser muito gol, né? Muito gol. Sai muito gol nesse jogo? Sai, sai. Muito gol. Ó, quem gosta de apostar aí pode pôr mais de 3 gols aí. Pode botar mais de 3,5 e Inglaterra passa. 4x3, França. Inglaterra passa. Eu vou de Inglaterra também. Vou de França. Duas França, mais 3x2. Derrubou uma França. Mas jogo bom, assim. Qualquer um que passar é bem passado. Qualquer um que passar vai complicar, né, ACM. Cara, Papai Cris lembra. Eu vou de Papai Cris também. Não dá. Bélgica, Portugal. Cara, acho que vocês perceberam que eu e o Dib são Penaldo. Amamos o Penaldo. Penaldo, Cabeçado, Jutaldo. Ele é um homem. Robôzão, qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês querem falar. Eu vou de Robôzão. Eu vou de Bélgica. Você vai de Robôzão? Cara, eu vou de Bélgica. A Bélgica, só um lá dentro. É mais time, mais o Robô. Mas a estrela do Ronaldo, ninguém tem. A estrela dele, só um adendo. O time de Portugal é um time muito bom. Muito bom. O time de Portugal, não é só Cristiano, não. Não, é Cristiano. O time de Portugal, muito bom. Não é só, não. Tem o Cancelo, lá atrás da esquerda. Tem o Bruno Fernandes. Caralho. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. O Bernardo Silva. O jovem, o jovem. Como chama o jovem? João Félix. É um time muito bom. O time de Portugal. O jovem. O que tá com 89 anos, não tá? E os caras jogam, eles jogam no Gomes. Cara, eles têm um bom goleiro, né? E o Pepe, né? Eles têm um bom goleiro. E o Pepe, zagueirão. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Passa ali em Portugal. Só um momento. Eu vou de Bélgica. Só você foi de Bélgica. Não, mas beleza. Eu tô maluco, então. E a semi, Grisado? E a semi? Vamos na semi. Que semi-final? Primeiro. Que semi-final, hein, mano? Holanda, Brasil e até Portugal. O que você achou do seu... Cara, eu tô emocionado, Dio. Eu me sinto emocionado com esse jogo. É a competição. Cara, porque vocês lembram. Editor, põe só um negocinho. Um trecho. Um trechinho daquilo que aconteceu. Os holandeses fazem a festa. O Brasil dominou 45 minutos. O Brasil fez 1x0. O Brasil botou frente. A gente vai ter que vingar. Tá aqui, rapaziada. Por isso que tem que levar o Felipe Melo. Como será que é por outra estrela aqui? É em cima, né? Tem que ser em cima, né? Vai ficar estranho, será? Tem que ser em cima. Daqui a pouco tá cheio de estrelas. Eu não tô ligando, não, hein? Pode ser que no Bebeto tá 4. Acho que em 2042 vai tá assim, né? Vai tá hoje sim, doente. Cara, mas vamos vingar, né? Vamos Brasil vingar. Vamos mudar aqui a Brasil, mas esse jogo vai ser jogo bom. Só uma observação. Vai ser tipo assim, ó. É jogo pra cardíaco no V. Vai ser tipo 18x0, assim. Vai ser jogo bom. Teste pra cardíaco? Teste pra cardíaco. Eu acho que vai ser tipo 1x0 no 90 minutos. Não, falando assim, ó. Eu acho que é jogo difícil. Brasil virando assim, ó, na barra. Eu chuto assim. É isso. Brasil 2 é um jogo difícil. Aquele jogo que foi virado a Holanda, eu acho que agora é virado a Brasil. Eu acho que vai ser assim, 2x1 virado no Brasil. Não sei, a observação. Só o Brasil brigando contra o Europeu aí? Ninguém mais tem nível, né? Não chega, não chega. Acho que ninguém. Na América, ah, o Brasil disparado, atropelou na América, né? Então eu acho que eles... É, também acho que a gente tá muito coerente aí. Eu tô achando que vai dar isso mesmo, hein? É, a jogada tá cravando, hein, Grisado? Eu tô achando que vai dar isso aí. O Ney vai decidir esse semifinal, tá? O Ney vai decidir esse semifinal. É, uma sérinha igual. O Brasil que falou, mas o Raulinho deu outra sérinha no final. Pessoal, eu... De novo pra outra semifinal. Eu não sei se vocês repararam, eu vou clicar de novo pra vocês verem. Eu cliquei, o Brasil cresceu. Que mês do meu. Cresceu? Mano, eu tô feliz já. Caralho, parece jogar uma grande. E agora, Inglaterra e Portugal? Chogou, papai e Cris, velho. Papai e Cris. Cara, vai... Mas vai deixar o papai e Cris chegar na final no Brasil? Eu acho que é Inglaterra, sem dúvida, velho. Pode Inglaterra, velho. Se for Portugal, vai ser surra. Se for Inglaterra, vai ser surrinha. Vai ser Inglaterra. Cara, mas eu queria muito o papai e Cris na final no Brasil. Não, mas aí calma também, pô. Vamos pensar na Copa do Mundo pra lá. Não, mas deixa o nosso coração falar do papai? Eu só tô falando, só tô me expondo, pessoal. Eu também tô me expondo. Só me expondo, mas eu... Sendo racional, é Inglaterra. Inglaterra. Aqui final. Brasil. Ei, ei, lembra... Quantos tipos de Copa do Mundo tem? Foi final de que ano, né? A Inglaterra já tem Copa, né? Tem uma, né? Então o Brasil vai ter cinco a mais que a Inglaterra só. Que final que foi essa daí? De que ano que foi? Nunca teve. Nunca teve. Mas terá. Mas terá. Mas como jogada disso, terá. Vai ter final inédita. E quem será o campeão? Ah, o Exxon, né? Cara, eu acho que vai ser... Olha eu levantando caneca aqui. E vai ser jogo difícil. Exxon! Não, vai ser jogo difícil. Não vai ser fácil. Não, mas vamos voltar. Vai ser 89. Vamos gravar o placar. E quem acertar? Quem acertar? Vamos apostar dez conceitos. Não, vamos mais. Se o Brasil for campeão, vamos fazer aqui. O que a gente faria se o Brasil for campeão? Eu faço uma tatuagem do Brasil. Eu faço a tatuagem do Thiago Silva levantando a taça. Eu faço a tatuagem do Brasil. Eu faço seis estrelas. Eu faço seis estrelas. Todo mundo faz seis estrelas. Todos aqui faz seis estrelas? Todos faz seis estrelas. Eeee! Você escolhe! E o tamanho você escolhe também! E eu vou fazer no peito! Eu vou fazer na pantu! Eu vou fazer na pantu! Dá pra pôr 47 estrelas! Pra quem tem pantu! Se o Brasil for campeão mundial Nós 5 aqui Vamos fazer as 6 estrelas brasileiras! E a gente vai filmar e postar! Cara, que lindo vai ser! Que lindo vai ser! É emocionante! Agora vamos terminar! Vamos travar a placares! 89 a 4! Que esporte ele tá! O Brasil vai meter um gol por minuto! Ninguém vai entender! Só no ultimo que ele vai ter! No ultimo minuto a cruzada vai estar eufórica! Não vai sair gol! Cara, o GB é indiscutível no melhor! Agora falando sério! Acho que vai ser tipo assim! 2 a 1! De novo! Sobre o Brasil! Só que o Brasil agora mais tranquilo! Dois gols no primeiro tempo assim! Inglaterra chegando! Vai fazer um no segundo! E daí vai acabar o Brasil campeão! Eu vou de 3 a 2 Brasil! 3 a 2 Brasil! Jogo bom pra caraca! Assim no final a gente faz um e acaba o jogo! Tá! Então eu começo! Vamos deixar pro Henrique! Deixa o meu final! O jogo começa 2 a 0! Inglaterra! O Brasil empata 2 a 2! Vai pra prorrogação! O Brasil faz um gol! Aos 14 minutos da prorrogação! 3 a 2 Brasil! Eu não vou aguentar mano! 3 a 2! Possivelmente eu teria infartado! A hora que acabou! Se Deus quiser eu chego! Uma galera já vai ter morrido! Se Deus quiser eu chego na prorrogação! Eu vou de 1 a 0 com a Inglaterra jogando o melhor jogo todo! Olha só que 1 a 0 foi bom! É diferente! Foi bom! Eu então pra matar eu começo Inglaterra abrindo o placar! 1 a 0! Brasil empata no final do segundo tempo! Vi! Vi o gol! 1 a 1! Aponta! Anthony! Anthony é o gol do empate! Eu vi! Cria de cotia! Anthony faz o gol do empate! A gente vira na prorrogação 3 a 1! Eita! Acabou na prorroga! 3 a 1! Fechou! Oh! Perdão GB! Ai meu Deus! O que que acontece? Eu não vi ainda! É Rex! É! 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 É nosso! Pessoal então pra fechar! Obrigado ai a todos que assistiram! Nossa que emocionante! Foi a terceira parte do vídeo 3 da resenha do baixo! Aqui do canal do Jogada 67! Tamo junto! Agradecer ai Jib meu parceiro! Obrigado gente! Obrigado aí pelo convite! Obrigado pela parceria Sassá! Tamo junto! E agradecer mais uma vez ao Barolet! Aqui o pessoal que disponibilizou esse espaço! Quem não conhece! Vem aqui na Fonso Pena! Dá uma moral pessoal! Vai ter jogo da copa daqui! Vai ter jogo! Certeza! Certeza! Cervejinha gelada! A final é aqui! A final é aqui! A final é aqui! É o melhor lugar pra este jogo! Vai trazer o tatuador já! Cara! Então ó! A final! A final no Barolet! Com o Jogada 67 cobrindo! Com o Jogada 67 cobrindo! E o tatuador a gente já vai escolher! A gente já vai escolher o tatuador pra assistir com a gente! O tatuador vai estar aqui! Vai estar aqui ao vivo! E vai ter mais gente querendo fazer! Tatua ao vivo! Tatua ao vivo! Tatua ao vivo! Pesado! Se tiver algum tatuador ai pode comentar aqui em baixo! Comenta né! Indica né! É pô! É pô! Eu quero fazer essas tatuagens! Pô! Já pensou? Quem quer fazer a tatuagem do Axe então? A Axe! Deixa nos comentários! E se você tem outra ideia ai de desafio que a gente pode fazer se o Brasil for campeão comenta ai! Comenta também! Vai ser interessante! Além da tatuagem! Que a tatuagem a gente travou! O loiro pivete! Pessoal! É isso! O loiro pivete! O loiro pivete! Pessoal! Final de ano! Já vai emendar com carna... Natal! Ano novo! Eu vou ter que pegar férias! Porque eu não vou poder trabalhar! Eu também não! Mas vamos lá! Então é isso! Deixem nos comentários o desafio que a gente pode fazer além da tatuagem! Obrigado novamente a todas as parcerias! Aos meninos ai que estiveram conosco ai! E tamo junto! Vai vim o Axe! Abraço! Vem Axe! Vem!